Evangelho do dia 1º de outubro, Santa Teresinha, Salmo 27 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Diariamente oramos por todos os nossos membros, e inscritos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus. Oremos, ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazeis sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo número 27 Força e Coragem O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares. Ó Deus da minha salvação, porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Amém. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, 10, 1-12 Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo dá paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem, curais doentes que nela o vere e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fores bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da Salvação Santa do dia 1º de Outubro Santa Teresinha do Menino Jesus Oração Santa Teresinha, Santa das Rosas, trilhastes a pequena via da humildade e da submissão à vontade de Deus. Ensinai-nos, ó Santa Mestra, Doutora da Igreja, o caminho da santidade que nasce da escuta da palavra de Deus, da realização de coisas simples e sem importância aos olhos do mundo. Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa de fazer chover rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por rosas, muitas rosas do vosso jardim. Repartir conosco as graças que recebeis de Deus Pai, interceder por nós junto a Ele. Por vossas preces, venha o Senhor em socorro de nossas necessidades, atender a graça que tanto necessito. Velai, ó flor do carmelo, por nossas famílias, que em nossos lares haja paz, compreensão e diálogo. Velai por nossa pátria, para que tenhamos governantes íntegros, afinados com os anseios do povo sofrido. Velai por nós, para que o Espírito missionário impregne todas as nossas ações. Santa Teresinha, rogai por nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Deus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.